E aí galera, suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2021 no nosso querido Xbox 360 aqui no canal pra vocês E hoje, manos, saiu mais uma nova atualização do BR-OFF patch, fechou, ou o BR-OFF patch da maneira que você quiser pronunciar, tá? Essa foi a última atualização do mês, beleza? Então cara, essa, mano, essa é a versão final da parada mesmo, tá ligado? E tipo, de tudo que tá atualizado, rapaziada, e eu vou tá mostrando pra vocês nesse vídeo O Flamengo tá atualizado já com o Kennedy, o Lukaku no Chelsea, Messi no PSG, já com a camisa 30 Varane no United, Sancho, Thiago Silva no Chelsea, Diego Costa no Atlético Mineiro, que mais? Borja no Grêmio e, mano, e muito mais, cara Os uniformes atualizados desta temporada já pra próxima E, mano, é coisa louca! E é o seguinte, eu falei pra vocês que nesse vídeo eu vou estar mostrando, iria estar mostrando um novo placar, né rapaziada? O último que eu mostrei dessa atualização foi novo também, e aí eu falei que tinha dois E eu vou estar mostrando o último aqui nesse vídeo que tá incrível, fechou? Valeu, moto! É nóis! Então bora que bora, rapaziada! Vou estar mostrando aqui pra vocês um pouco das transferências, tá? E depois, ó, clicar no sim, né? E depois vamos jogar! Aí, moleque! 25 anos, altura 1,80m que eu tô vendo aqui, isso, 1,80m Estilo de jogo ala produtivo, tem overall 77 E joga aí pela ponta esquerda Vamos ver aqui um pouquinho das habilidades Bom, rapaziada, ela é bom em velocidade O que mais? É, em explosão E... Dible, certo? Aqui, mano, pelas habilidades, é um ótimo jogador Eu nunca vi jogar pelo Chelsea Então, enfim, se você já viu jogar Coloca aí nos campos de comentários Se foi realmente uma boa contratação aí do Flamengo Beleza? Eu já fiz uma review dos times brasileiros do BRF Pet, tá? Então, se você não conferiu essa review Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição Ou o card passando aí em cima, tá? Eu não vou estar refazendo essa review Porque já saiu duas atualizações Vou ficar refazendo esse vídeo Demora bastante E não vai realmente compensar pro canal Com cabelo que tá igual a da vida real E vou mostrar aqui pra vocês aqui também, ó Aí o Diego Costa Né? Astrático Menino que tá, mano, formando um time Pô, apelão demais Saiu Vargas Meu São Paulo também está 100% atualizado Com o novo patrocinador Estampado aí na camisa Certo? Cadê aqui, ô Aô, Benítez Por que você ficou no banco, pai? Por que te poupam tanto? Por que, Crespo? Por que deixa esse cara no banco? Olha como tá a face do Rigoni, rapaziada Tá muito realista e óbvio Contendo também as tatuagens, certo? As tatuagens que tem na vida real Eles colocam aqui também no game, tá? Tudo, tá, rapaziada? Tudo certinho Eles colocam aqui no jogo Tá bom? Pedra, Pablo Mano, sai, Pablo Imediatamente Mano X, papai X, papai X, papai X, papai do meu São Paulo É a única coisa que eu te peço É isso, cara É a única coisa, cara É a única coisa O Messi tá aí também Certo? E são as transferências que eu já mostrei pra vocês Nas últimas atualizações do Braf Pet, tá? Então, cara Bora pra gameplay Bora jogar um pouquinho Vou jogar agora com o Flamengo, né? Com a chegada do Kennedy Vou tá colocando o Kennedy aí como titular Pra ver como que rola, tá? E é isso, rapaziada Tá 100% atualizado, tá? Podem ficar tranquilos, tá bom? Pugba O Sancho e também O Cavani Mano Olha assim, olha Esses gráficos É insano Insano esses gráficos Olha o Fred também Martial Esse aqui Que joga demais O Gran Huge Bora, rapaziada Bora partir pra gameplay Então Bora Que bom Maracana Luta E olha Esse placar E Futebol Aí sim Mas Eu acho Eu acho que vocês vão preferir O último que eu trouxe Tá ligado? Acho que o último que eu trouxe Tá muito mais Legal, velho Tá muito mais Bonito Toma aí As caetas Cara, como você errou um gol desse Aí tá vendo esse replay também, ó Aí Mostrando o futebol Rapidão É Não com muito efeito Mais clean É Dizendo Mas É isso Tá bonito, rapaziada Tá bonito Isso é o que importa Olha o Kennedy O Kennedy tá com a mão azul O Kennedy Deixa eu ver como tá o Kennedy aqui no jogo Alguma que No VAR Tem um VAR No jogo, cara Será que serve pra alguma coisa? As caetas aí também Com a nova face Novo cabelo Olha o Kennedy Aí Kennedy Aí tá com as tatuas, rapaziada Ó Idêntica Igual da vida real Tá ligado? Aqui também, ó Ó Os patrocínio na Na camisa aí Também Idêntica A vida real Então, beleza Isso tem que mudar Essa mão azul, né, mano Essa mão azul aí Provavelmente vai ter Uma pequena correção Né Daqui a uns dias Se tiver Rapaziada Eu falo pra vocês Na nova comunidade Não vou trazer um vídeo Específico pra isso Mas Eu vou estar avisando Pra vocês Beleza? Então É isso Já coloca no comentário O que você tá achando Desse placar Dessa gameplay Desse patch Tá É Não mostrei uniformes Porque eu já mostrei Pra vocês Né, rapaziada Já fiz uma review Completa desse patch É Esse mês Com Três atualizações Se eu não me engano É dele Bruno Henrique Esse tá chato Hein, mano Esse Esse tá chato Tão, velho Tá jogando Muito Rapaziada Tá jogando Muito É no cruzamento Mesmo O que ele faz É no cruzamento Que ele gosta Vamos lá É no cruzamento Olha Que isso Tentou aquele chute Rasteiro Acabou jogando Pra fora É isso Tem uns adboards Ali em cima Com as placas De publicidade 2021 Bem Bem bonito E também tem Essa linha Do gramado Né, rapaziada Essa linha Do gramado Aí que É muito Show É, mano Muito bonito Dá uma visão Muito melhor Da gameplay E acabou Primeiro tempo 1 para o Flamengo 0 Para o Atlético Mineiro No Maracanã Lotado Que clássico, hein Rapaziada Que clássico E é isso Bora pro segundo tempo Tá jogando Dois tempos Aqui E é isso Não sei se eu Vou fazer um jogo É Um time europeu Rapaziada Eu não sei Mas Enfim No decorrer Dessa partida Aqui Eu penso melhor Se eu faço Não faço Aqui agora O Atlético Mineiro Tá parado Não tá se movimentando Não tá criando Jogadas Não tá Não tá fazendo Nada Nada demais Nesse jogo Tá um apagão Danado O Atlético Mineiro O Flamengo Tá a milhão Atacando Indo pra cima Tentando 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 Criar Resultado Criando Goleada Criando Estatística Aqui Em cima Do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Tá fazendo Absolutamente Nada E agora nós vamos aqui Não, isso tá errado Bruno Henrique, isso tá errado, parço Mano, não é pra você estar aqui Pra você cobrar escanteio Isso não existe Gabriel mandou pra Abra pro Bruno Henrique Quase pulou Mais que goleiro Aí O Kennedy aí querendo te fazer Pequenas Participações aqui nesse vídeo Esse vídeo aqui é o foco, seria pra ele Mas ele tá, não tá aparecendo muito Mas enfim Então vou virar até aqui Que isso Vou virar até aqui ok, mas aqui tá pesado Toma Quase Ele é bom no Dible, né Igual eu mostrei pra vocês Minha explosão Vamos ver se vai dar certo Essa parada aí, cara Esses times agora, né Olha Sem Eu controlar E quase fez, cara Ele tem uma bola atrás O Diego Costa Avançou Deu aquela corrida Eita E quase fez Olha Toma o Bruno Henrique aí Isso que ele faz É Milton Tá esperto Mandou a bomba Gol E aí 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 Ali, Hulk É banco agora, parça É banco pra você Eita, a Asker já tomou Kennedy É gol do Kennedy? É gol do... Não, é gol do Kennedy Não, cara Nossa, mano Como você erra um gol desse, Kennedy? Nossa, uma estreia Mas o goleiro está muito apelão Eu fui ruim neste momento, né, cara Pra dar aquela cavadinha, rapaziada Mas enfim, vou mandar na área Pro Thiago Mendes E manda pra fora Grande defesaça e acaba o jogo 2x0 Dois gols Aí do Bruno Henrique O cara está emplacando Uma ótima partida Até aqui no videogame E agora, rapaziada Eu vou jogar sim, cara Eu vou jogar sim Eu estou com a vontade de jogar Então, vou estar jogando aí Com algum time europeu Dessa nova atualização Com alguma transferência nova E eu já volto aí com vocês Então, vamos lá, hein Ah, moleque Esse placar ficou muito bonito Com esses dois times aí Com esses dois emblemas Comechou, rapaziada Que gramado top É esse aqui no Camp Nou No Estrela O bagulho vai ficar doido Ixi Maria Eita Já mandou pra ponta Tentou o Dible Não foi eficaz Já voltou pro Mestre Já cruzou Tira, busca Tira, boa Já mandou pro Agüero Mandou aquele contra-ataque Já mandou pro Dipei Dipei avança Dipei avança É pro gol Que tapa Do Agüero Tentei Dar aquela colocadinha Rapaziada Mas Não deu certo De ir pra cobrança Encontrou o Griezmann Mas Não foi Encontrou ninguém Peguei cruz O Griezmann Veio Na velocidade Pulou Mas não encontrou Beleza Zero A zero Foi um Jogo bem Disputado Certo Então Bora pro segundo tempo Pra fazer a diferença Então Comechou 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 E lembrando Rapaziada É bom explicar Pra vocês A cada liga A cada partida Que vocês foram fazer Vocês fazem uma partida Na Premier League Na Liga One Vocês fazem partida Aonde que foi Rapaziada Vai ter As placas de publicidade Da Liga Da competição Oficial Tá Dentro do jogo Entendeu Ó Pedri E mandou Manda Sair Pedri Então Pra vocês Terem uma noção De como Que é realista O PES Aqui Nos dias de hoje No Xbox Cara É tudo Oficial É tudo Atualizado A cada competição A cada liga A cada copa Que vocês Foram Jogar Beleza Que isso Grisma Ainda Aquela dor A minha Nada Nossa Grisma Nossa Não foi nada Juiz Nossa Olha isso Juiz Quebrando Juiz Ah Mano Duas Falta Mano Olha isso Que isso Marquinhos Não é assim Pai Eita Ai Caramba Mano Isso Eu pensei Que foi Velho O juiz Acabou Deu nem Deu nem Um acréscimo O juiz Acho que vou pegar Essa camisa Do Barcelona Tá muito Abaixou muito Preço Na Centauro Rapaziada Muito preço Muito Muito preço Mano Realmente Tá em promoção Mas Esse foi o vídeo Tá bom Rapaziada Espero que vocês tenham gostado De mais uma nova atualização Aqui no nosso canal Muito obrigado Muito obrigado E aí É É Pet pagos Que é esse aqui Eu trago Sempre trouxe Pet gratuito Mas é aquilo Mas é aquilo Vocês tem que esperar Então é isso Então é isso E obrigado Também Ao apoio Que as pessoas Curtem Rapaziada Pets pagos Também Aqui no canal Então eu tenho que agradecer Essas pessoas Essas pessoas Também Tá Que deixam Curtir Que se inscreve Que adquire Né Os pets Que ajudam A comunidade Isso é muito importante Que assim Todo mundo Cresce junto Né Então É isso E No próximo vídeo Vamos ter Mais outra Nova atualização Mas que é De outro Pet Então O criador Já me enviou E eu vou trazer Óbvio Aqui no canal Com várias E várias Reviews Né Eu tenho que atualizar O outro pet Porque é o pet Onde que eu faço A nossa série De rumo ao estrelato Então eu coloquei Um novo placar Mano Tá absurdo E é só Clicar no sininho Para estar recebendo Essa notificação Fechou Então é isso Deixa o seu gostei Aqui abaixo Para estar Fortalecendo Se vocês É novo Para que se inscreva No botãozinho Aqui abaixo Do lado Ative o sininho Ok Comenta O que você achou Compartilhe Esse vídeo Com geral E é isso Rapaziada Eu espero Ver você No próximo vídeo Aqui no canal Nero Oficial O seu canal Oficial Sobre a antiga Geração De consoles É isso Aquele forte abraço E falou Renan Geração Ah Geração E E É E Tchau, tchau.